Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Nove horas da manhã, sou a cor de Dani. O tempo hoje não tá muito lá essas coisas. Ó, gente, como que tá o tempo. Tá com um pouco de nuvem. Não sei se isso vai melhorar hoje, né? Mas vamos lá. E como a realidade é essa... Gente, pra quem não sabe, eu não gosto de lavar louça, viu? Não é uma das minhas tarefas preferidas. Eu prefiro, por exemplo, lavar banheiro do que louça. Mas só tenho pra fazer neste momento. Então, é o que eu vou fazer nesse momento. E aí 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 Louça lavada, gente, agora eu tomo um café rapidez, porque eu tenho que me arrumar pra ir pra academia ainda. Coloquei meu lanchinho na lancheirinha aqui, ó. E agora eu quero fazer um chá pra mim, gente. Ó, gente, tomar um chazinho de camomila, que é já pra começar o dia calmo. Isso daqui, gente, é queimadura, acredita que eu queimei minha mão? Pois é, aquele dia que eu fui fazer chapinha no cabelo que eu mostrei pra vocês. E o meu lanchinho ficou pronto, gente, ó. Queijo com requeijão. Cafézinho tomado, gente. Bom, agora eu vou tomar um banho bem rápido. Na verdade, quando eu acordo muito cedo, eu nem tomo banho, eu vou direto pra academia e tomo na hora que eu volto. Mas hoje eu tenho que resolver muita coisa na rua, gente. Então eu não aguento não tomar banho pra sair, assim, sabe? Então eu vou tomar banho rapidão, só pra dar um up no dia já. E aí eu vou pra academia. Saindo de casa agora, gente, onze horas já. Onze e meia, aliás. Já dei comida pra minhas cachorras, porque normalmente eu dou meio-dia pra elas almoço. Mas eu quero sair um pouquinho mais cedo, então eu adiantei aí uns minutos. Comer, neném? Olha, gente, ó. Ó. Você comeu? Você comeu? Gente, eu acabei de passar na mulher, pedi a tesoura dela, as coisas dela, pra embrulhar. Agora eu vou entregar na transportadora e vou pra academia, sem nem que hora só, gente. Daqui a pouco eu tiro a blusa, porque eu tô morrendo de calor já, gente. Tô cozinhando essa blusa, ó. O sol veio com tudo. E tem que parar pra passar protetor, que eu não passei antes de sair de casa. E é isso. Consegui levar na transportadora. E agora eu tô aqui com uma sacola cheia de coisa. Ah, ninguém merece. Bom, amanhã tem que voltar de novo, por quê? Porque a pessoa aqui acabou esquecendo... Ó como é que é a situação. Acabou esquecendo o meu encomendo em casa. Vou ter que voltar amanhã. Bacana. Genial. Parabéns. Gente, olha isso. Muito vento, puê. Sério. Ainda não cheguei, gente. Tô andando que nem o rinho de carga. Eu tô cansada já. Porque tá muito sol. Eu detesto quando tá muito sol. E a pressão baixa, eu fico molha. Um negócio muito bom. Mas eu já tô chegando. Vou mostrar pra vocês. Ó, minha canchão vai ficar aqui. E minha academia também. Cheguei na academia. É a minha situação. Vamos guardar agora aqui. Sem pego. Deixa eu esquecer, gente. Não vai caber aqui. Vou dobrar. Dobrado. Agora eu vou pegar meu fone. A garrafinha. Só eu bater essa garrafa aqui. Essa academia. Fonezinho, garrafinha. Vou encher mais com água geladinha. Porque essa já tá quente. Eu estava limpando o colchonete aí. Pra fazer exercício de mobilidade. Pensei que tava gravando, gente. Mas não gravou. Então, eu fico devendo pra próxima aí. Esses exercícios. Começo com agachamento no smith. Eu tô com pouquíssima amplitude. Porém, eu tô sentindo bastante quadríceps. Meu encurtamento do músculo tá cada dia pior. Tô fazendo mobilidade pra dar uma melhorada. E tem que trocar esse tênis também. Que tá bem instável, né? Mas tô sentindo bastante quadríceps. Isso que importa. No final das contas. Treinei um pouquinho de panturrilha. Só pra não passar em branco. Gente, eu gosto muito de treinar panturrilha nesse aparelho. Que eu acho que pega bastante. E dá bastante resultado. E agora, sem sombra de dúvidas. O melhor exercício pra mim. Um dos melhores, aliás. É a leg press, né? A gente pega bastante. Eu sinto queimar tudo. E é isso. É maravilhoso. Consigo pegar bastante peso também. E ajuda bastante na minha evolução. Meu quadríceps grita nesse exercício. Agora um pouco de cadeira adutora. É um dos exercícios que também mais pega. Eu sinto queimar bastante meu quadríceps. Faz bastante efeito pra mim. E depois eu não consigo nem andar direito. E é outro também que eu consigo pegar bastante peso. Cadeira extensora é o meu verdadeiro desafio quando eu vou treinar quadríceps. Porque na quinta já tá queimando tudo. Já sinto bastante dor. E eu tenho que continuar, né? Então é um grande desafio pra mim. Minha queridinha é essa máquina flexora. Porque por mais que eu sinta muita dor mesmo no posterior. Eu consigo fazer muita série. Consigo fazer muitas repetições. Uma loucura. Não importa a dor. Eu continuo, sabe? Eu consigo fazer. Então é uma queridinha pra mim. Pra finalizar o treino cardio, né, gente? Vou pra bicicleta. Coloco aí no 10. Pra ficar um pouco mais pesadinho. E dá ali pedalada. 5 minutinhos de bicicleta, gente. Fim de treino. Agora eu vou dar um jeito de almoçar. Vamos comer. Fui no mercado. Escolhi a minha marmita. E olha a quantidade de coisa que tinha pra escolher, gente. Tinha marmita completa. O só feijão tropeiro. Tinha também a estrogonofe de carne. Tinha muita coisa gostosa. Sério. Ó, os frangos. Carne separadamente. Se você quisesse. Até nhoque no meio eu achei. Vocês acreditam? Mas eu peguei uma marmitinha completa também. Tá ótimo. Acabei pegando uma coca também, ó. Tava mais na promo do que eu peguei a pequena. Então eu peguei já essa daqui de 600ml. Passei no banheiro pra lavar as mãos. E agora comer, gente. O meu almoço. Ele saiu. Com a coca que eu peguei de 600ml. No total por 14,67. O que compensa bastante. Eu gosto muito de fazer isso quando eu tenho que comer na rua, sabe? Tem bastante opções. É quentinha, quentinha. E se não for, você pode pedir pra esquentar no microondas deles também. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só o tanto de comida que vem. Por 10 reais, tá vendo? E aí eu peguei a coquinha de 600 sem açúcar, que eu amo. Aí por baixo vem o feijão. E marmita é bom, o feijão vem por baixo mesmo, né, gente? Senão fica seco se colocar por cima. Batatinha que eu amo. Eu amo a batata assim, ó. Fica bem crocantezinha. Um pouquinho de cebola aqui. Farofinha. Pedacinhos de bacon. E é isso. Aí a carne eu já coloquei aqui, ó. Pra eu cortar. Sem fazer bagunça. Aí pra minha digestão, gente. Peguei uma casquinha. Um chiquinho sorvete. Que é mais cremoso. É meu sorvete preferidinho do momento. E é isso. Pra finalizar. Indo embora agora e eu vou embora a pé. Pois é. Ai, tô cansada, gente. Juro. Mas... Terminar de completar meu cardio, né? Faz parte. Subir uma ladeirinha agora. E depois o outro. E vamos subindo. Uma hora eu chego. Agora, momento de descer, gente. Bora descer uma ladeirinha. Finalmente em casa, gente. Chegando ainda, né? Né, neném? Oi! Cheguei já tomando banho, gente. Já tomei meu banho. Eu tô cansada, hein? O sol em si me cansa muito, sabe? E agora eu peguei um bolo pra mim que eu fiz ontem. E... Tadinho. Que lindo. Olha que delícia de bolo, gente. Eu quis fazer assim, bem molhadinho. Isso aqui é casquinha porque eu unto com açúcar. Então fica uma casquinha de açúcar, sabe? Olha isso. Bem molhado esse bolo. E... O famoso todinho, que não é todinho, né? Que a gente fala, chocolatado. Mas esse daqui, gente, eu adoro. Da piracanjuba, viu? Eu gosto muito. Acho mais gostoso. E aí minha mãe pediu pra fazer uma chapinha no cabelo dela, gente. Aí eu fui lá fazer rapidinho pra ela, né? Não custa nada. E aí foi rápido mesmo. O cabelo dela já tava, digamos assim, meio que escovado. Facilitou bastante o processo. E ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado. E olha só que cabelo mais brilhoso, gente. Não era porque tava com flash, não. Tá lindo mesmo. E depois de fazer o cabelo dela, eu fui empacotar a encomenda que eu tinha esquecido em casa. Pra amanhã levar direitinho na transportadora. E aí eu tava fazendo, né? O tal do embrulho lá direitinho, com papel pardo. Colocar bastante fita pra não abrir essas coisas. Gente, agora eu fui dar uma embrulhadinha aqui naquela encomenda que eu esqueci em casa, lembra? Passei bastante durex pra não ficar nada em aberto. E correr o risco de rasgar o papel. Ou até mesmo abrirem, né? Assim, de uma forma fácil. Tentei dificultar. E é isso, ó. Meu dia ainda não acabou. Ainda tem que fazer um monte de coisa. Tem que editar vídeo. Ainda tem que postar, programar vídeo. Ainda tem que arrumar meu penteadeiro. Arrumar o meu guarda-roupa. Jantar, fazer outras coisas. Não, ainda não acabou nada, gente, do meu dia. Mas boa parte já foi, graças a Deus. Vou encerrar o vlog aqui, então. Pra até não ficar muito longo. Mas prometo que eu vou gravar mais vlogs como esse, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal. Ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.